Música Voltamos com a notícia de frente, o Ministério Público Estadual vai fiscalizar as questões técnicas que motivaram o governo de Mato Grosso a trocar o modal do transporte VLT para o BRT. O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, quer a realização de um plebiscito para ouvir a população em Cuiabá e Varzegrande. Para o Procurador-Geral de Justiça é importante o debate, mas o que a população quer efetivamente é que tenhamos o transporte. José Antônio Borges acrescenta ainda, ficar nessa discussão muitas vezes irracional não leva a nada. Confira. Olá, a fala do Procurador-Geral de Justiça foi ao final da audiência pública e de forma remota, ou seja, via internet. José Antônio Borges Pereira disse que a decisão política do governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, de trocar o modal de transporte em Cuiabá e Varzegrande, de VLT para BRT, foi baseada numa lei estadual e em questões técnicas. Questões técnicas que, segundo José Antônio, serão fiscalizadas por promotores e procuradores de justiça. Na mesma audiência pública, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, propôs a realização de um plebiscito para saber o que as populações de Cuiabá e Varzegrande querem. VLT ou BRT. Por sua vez, o Procurador-Geral de Justiça acrescentou, é importante que isso seja enfrentado, é importante o debate, mas o que a população quer efetivamente é transporte. E que o administrador público não pode fazer o que quer, o que está na cabeça dele, mas o que é melhor e mais eficaz para a sociedade. José Antônio desejou que tanto o governador Mauro Mendes quanto o prefeito de Cuiabá cumpram seus papéis e suas promessas e que todos os poderes públicos trabalhem pelo bem da população. José Antônio finalizou, daqui a dois anos podemos discutir novas propostas, mas já há um esgotamento da população, porque ficar nessa discussão, muitas vezes irracional, pode não levar a nada. Com apoio técnico de Francisco Borges e imagens de Evaldo Santos, Antônio Carlos Silva para a notícia de frente. Obrigada, Antônio. E olha só, o presidente Jair Bolsonaro sugeriu mudar o ICMS ou fixar valor para baixar o preço do combustível. Confira. E a política energética do Brasil interessa a todos, não só aos caminhoneiros, interessa a todos. E nós sabemos do peso do Estado na política energética. Quando falo Estado, governo federal e governos estaduais. Vale lembrar que o preço dos combustíveis nas refinarias é um, e na bomba é mais do que o dobro desse praticado na refinaria. O que o governo federal busca fazer e vai buscar fazer está, cada vez mais, com possíveis soluções à sua frente. Reduzir os impostos federais em cima do combustível. Quanto aos governadores, essa política é própria deles. Nós não interferemos também, nem buscamos interferir, afinal de contas, não é competência nossa. Essa política, repito, cabe exclusivamente aos senhores governadores. O que pretendemos fazer na questão do ICMS, deixo bem claro, pretendemos fazer, é um projeto de lei complementar a ser apresentado ao parlamento, de modo que a previsibilidade do ICMS se faça presente, assim como, por exemplo, o PIS-COFINS do governo federal, onde temos um valor fixo para o litro do dízio. Por exemplo, R$ 0,35. R$ 0,35. Quanto ao ICMS, é variável. Cada Estado decide o seu valor. Agora, o que nós gostaríamos, desde que o parlamento assim o entenda, o nosso grande parceiro das políticas nacionais, a nossa Câmara e o nosso Senado Federal, nós pretendemos ultimar um estudo e, caso seja viável, seja juridicamente possível, nós apresentaremos ainda na próxima semana, fazendo com que o ICMS venha incidir sobre o preço do combustível nas refinarias, ou um valor fixo para o álcool, a gasolina e o dízio. E quem vai definir esse percentual ou esse valor fixo? Serão as respectivas Assembleias Legislativas. E esse assunto é destaque do Arulda Ruda Júnior? É um assunto polêmico, mas extremamente necessário, até porque todos os especialistas em economia do mundo comungam da mesma ideia. País nenhum no mundo cresce sem uma boa política energética. E o Brasil tem essa dificuldade, o presidente Jair Bolsonaro sabe disso. Já há muitos anos, inclusive durante a campanha, houve uma promessa de intervenção direta na política de preços da Petrobras. Aí ele percebeu que não era o caminho, recuou e está tentando agora, de certa forma, criar um mecanismo para que realmente os estados, por meio do ICMS, possam contribuir com essa questão do valor do combustível na bomba, lá no posto de gasolina. Porque muitas vezes você tem o custo do litro na refinaria custando R$ 2,00, quando chega na bomba ele está custando o dobro ou um pouquinho mais que o dobro. Essa interferência nesse processo nada mais é do que uma resposta aos caminhoneiros. Vocês se lembram, na semana passada, inclusive foi tema do meu destaque aqui no programa Notícias de Frente, a questão de uma possível greve, greve geral, como nos moldes daquela de 2010, do governo Michel Temer, de 2018, que ficamos parados 10 dias e faltou medicamento, faltou remédio, medicamentos, alimentos, faltou um monte de coisa. Então o Brasil, no momento de uma pandemia como essa, não pode ter essa instabilidade. Seria péssimo para o governo Bolsonaro ter essa greve. Essa reivindicação dos caminhoneiros autônomos, não das transportadoras, acontece justamente por conta de uma promessa feita lá atrás, de se revisar a questão da líquida mínima do frete e os combustíveis. Não aconteceu a greve por conta exatamente de uma reunião do presidente Jair Bolsonaro com as lideranças dos caminhoneiros autônomos, já prometendo, de certa forma, não interferir na política de preços da Petrobras. Isso o governo federal já garantiu que não vai fazer, mas vai criar um mecanismo para que possa dar condições para que os estados mexam no ICMS. Hoje, o PIS, o FINS, por exemplo, que é uma alíquota aqui, tem um valor fixo de 0,35, o que o governo quer fazer? Quer fazer a mesma coisa com o ICMS, quer unificar, unificar e, sobretudo, dar previsibilidade. Essa palavrinha importante nessa minha fala, e da fala do governo, o que ele entende como previsibilidade? O caminhoneiro hoje não tem condições de formatar frete, de saber exatamente qual é o seu ganho, considerando que o ICMS em cada estado é diferente. Então, ele não consegue, ele sai de um estado para outro, paga mais caro, paga mais barato, ele não consegue administrar exatamente isso. Isso é ruim, como política energética, no país. Porque, considerarmos que o nosso país é um país eminentemente rodoviário, fica difícil para todo mundo, em que um produto que vem de São Paulo para Cuiabá, de Cuiabá para São Paulo, ou seja, para o Porto de Santos, por exemplo, um commodities que vai para o exterior, fica difícil você calcular o ICMS, fica difícil você calcular as alíquotas que incidem diretamente no preço. Então, para poder unificar e dar essa previsibilidade, o governo está criando um mecanismo para que os estados possam mexer no ICMS. Como é que funciona o sistema? Você tem lá a extração, a prospecção de petróleo, vai para a refinaria, é feito o trabalho na refinaria, a refinaria vai para a distribuidora. Primeiro, o governo federal queria acabar com esse meio distribuidora, não conseguiu. Porque ele sabia que na distribuidora o valor complicava e aumentaria o preço na bomba do consumidor final por conta da distribuidora, não conseguiu. Então, você tem a refinaria, você tem a distribuidora e você tem o posto de gasolina, nesse processo todo. Nesse processo todo aí, eu notei alguns dados importantes. 16% do preço que você paga na bomba é venda e revenda. O jogo de mercado de venda e revenda estão nesses 16%. 14% é o custo do biodiesel. Professor, quanto é o custo do ICMS? 14% é do ICMS, onde exatamente o governo quer mexer. PIS, PASEP e COFINS, 9%. Ou seja, 47% do que você paga na bomba é da Petrobras. E o resto, professor, 47% é da Petrobras. E o resto? O resto é o que está enriquecendo muitas pessoas e muitas empresas nesse país. Essa briga do governo federal é exatamente dizendo assim, olha, eu vou reduzir os impostos federais, mas você, governador do Mato Grosso, você, governador João Dori de São Paulo, que já arrepiou, e claro, os governadores estão arrepiando, vocês vão ter que mexer no ICMS, que é 14%, que é pesado, para poder baratear o combustível. E assim, nós possamos ter uma economia mais leve, com menos tributos, ou os tributos mais leves, para que a máquina pudesse, possa funcionar melhor. Aí você vai ter uma política energética mais eficiente e, consequentemente, o dono da padaria vai pagar menos energia. Política energética eficiente é você dar condições para que o país cresça, em todos os sentidos, não só por meio de combustíveis fósseis. Você pode ter incentivos, por exemplo, na energia fotovoltaica, com usinas solares públicas, você pode ter energia por meio de ondas, em usinas, nos mares, por exemplo. Então, tudo isso o governo está trabalhando e, de certa forma, fazendo com que diminua os impostos federais de um lado, mas pressionando os estados que não querem mexer, tanto é que o Botelho já espanou aqui. E não vão mexer, professor. E não vão mexer? Não vão mexer. Mas deveriam mexer. Não vão mexer pelo seguinte, eu vou usar a história do Garrincha. Não querem perder. Não, não, o seguinte, os estados têm as suas bancadas federais lá em Brasília. Isso vai ter que passar pelo Congresso, não é isso? Sim, claro. É projeto de lei complementar. Os deputados vão votar contra os seus governos? Aqueles que são ligados aos governos não vão. Então, eu falei do Garrincha aqui o seguinte, o técnico orientou ele, olha, você faz isso, vai pela direita, cruza, não sei o quê. E ele perguntou para o técnico, e aí, combinou com o adversário? Ou seja, tem que combinar lá com os deputados que representam os governos. Só finalizando. Então, o problema... Não, é justo. O seguinte, reduzir imposto é música para os ouvidos, mas... Então, você concorda comigo que o problema da redução de combustível não está no governo federal? Está nos estados. Também está. Quer dizer, a intenção do governo federal é boa. O governo federal também precisa o seguinte, cortar na própria carne para pedir... Mas ele já está dizendo isso. Para pedir que os estados também cortem na própria carne. Pois é, mas o que eu quero... É dos dois lados. Isso, mas o que eu quero deixar claro aqui para o telespectador? O governo federal está fazendo a parte dele. E já tem o compromisso de cortar os impostos federais, com a anuência do Ministério da Economia, como o Paulo Guedes, de fazer a parte dele. Se o seu combustível que está aí continuar caro, não é problema de Jair Bolsonaro, não é problema de governo federal, é problema do governador Mauro Mendes e Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso. Botelho, porque quem regula o ICMS é a Assembleia Legislativa. Mas tem que esperar o... É por conta deles, não do governo federal. Mas tem que esperar o governo federal, por enquanto... Mas vai fazer. Não, não, por enquanto ele falou que vai fazer. Vai encaminhar essa semana o projeto de lei complementar. Vamos aguardar para ver o que é que ele vai abrir mão. Ele vai abrir mão. Porque aí os estados, os estados, o seguinte, vão usar isso, vão usar isso para resistir a essa redução do ICMS. É um jogo, é um cabo de guerra. É um cabo de guerra. Mas o que o governo federal vai fazer esta semana? Vai encaminhar o projeto de lei complementar. Olha aqui, eu vou reduzir os impostos federais aqui. Agora você faz a sua parte. Vamos aguardar para ver o que eles vão fazer. Bom, gente, só para dizer que hoje tem jogo aí da Copa Verde, né? Em Goiânia, entre o Cuiabá e o Vila Nova. E o Cuiabá precisa só de um empate aí para poder levar nas quartas de finais, já que na sexta-feira aí o Cuiabá ganhou do Vila Nova. Estamos aqui na torcida, viu, gente? Olha, vamos então, Lúcio, bom dia, Haroldo, bom dia. Bom dia. Bom dia, Nayara, bom dia, Lúcio, bom dia a todos. Bom dia, gente, obrigado. Uma excelente semana, que seja uma semana de boas novas e muito abençoada. Amanhã a gente está aqui de volta, viu? Você fica agora com as notícias do Brasil e do mundo no Fala Brasil. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho